Quando a gente tem uma pergunta aqui, eu vou colocar aqui na lousa para eu saber onde eu estou, tá bom? Então, você pode repetir o 3,6? 3,6 é um número que a gente utiliza para fazer a conversão de velocidade. O que eu sempre falo para os meus alunos assim para facilitar? Porque todo mundo fala de 3,6, 3,6, né? Então, toda vez que você for passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a galera fala para você dividir por 3,6 e multiplicar por 3,6, por exemplo. Então, é uma forma de você, porque, por exemplo, né? Nos carros a gente tem essa questão de metros por segundo, por exemplo. Não são todos os carros, né? Por exemplo, nós estamos habituados a ter o quê? Quilômetro por hora, certo? No nosso dia a dia, inclusive no velocímetro dos carros, a gente tem quilômetros por hora. Então, isso é um sistema usual. O 3,6 a gente utiliza para passar o quê? Para o sistema internacional, beleza? Da mesma forma, por exemplo, que você vai lá, você está jogando lá, beleza? E aí aparece um MPH, né? O MPH, por exemplo, é uma unidade americana, né? Que você vê nos jogos, né? Miles per hour. E a milha, ela tem um pouco mais, né? Uma milha tem um pouquinho mais de um quilômetro. Então, sempre acaba ultrapassando. Esse 3,6 é simplesmente uma conversão. Então, o que você tem que marcar, assim? Que eu acho importante e geralmente as pessoas usam bastante, tá? Eu estou falando de, tipo, muitos exercícios que eu já resolvi. Então, se você tiver lá, por exemplo, o 10 sempre ele cai. Tipo, 10 metros por segundo, tá? Então, o que é 10? Se 1 é 3,6, então isso aqui são 36 quilômetros por hora. Você pode gravar isso daqui, né? Esse valor aqui de 3,6, ou você faz essa relação. Então, por exemplo, grande parte dos exercícios de física, por exemplo, vai cair 10 metros por segundo ou 36 quilômetros por hora. 5 metros por segundo. Pensa o seguinte, se isso daqui é metade, se isso daqui é 5 metros por segundo, esse cara aqui vai ser quanto? Metade de 36, que vai dar quanto? Quilômetros, 18 quilômetros por hora. Ok? Aí você fala, ah, eu quero 15, por exemplo, tá? O 15 nada mais é que o quê? Que é a soma do 10 com 5. Então, se você somar esses dois, tá vendo? Isso aqui vai dar quanto? 54 quilômetros por hora. E se você dividir por 3,6 vai dar 5, se você dividir por 3,6 vai dar 10, se você dividir por 3,6 vai dar 15. 20, beleza? Vamos até um determinado limite aí. Vamos pensar numa velocidade limite, é óbvio, né? A velocidade limite no universo existe? Existe. É a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 à oitava, metros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 à quinta, 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, existe uma velocidade limite, tá? No universo. E essa velocidade é a velocidade da luz, tá bom? Então, 20 metros por segundo, tá? Duas vezes isso. Ou se não cê, faz o quê? Soma esses dois, ó. 18 com esse. Aí você tem quanto? 72 quilômetros por hora. Tá vendo, ó. 25 metros por segundo. Estradas, né? Estradas 90 quilômetros por hora. Você pode fazer aqui, ó. 90 quilômetros. Como você achou tão rápido? 20 com 5? 25. Esses dois. Pega esses dois, soma da 90. Tá? Mais que isso, talvez em algumas, mas metros por segundo, por exemplo. 30 vai ser a soma desses dois. Então, a gente tem o quê? 108 quilômetros por hora. Tá? Se a gente tiver 35, ó. Então, razoavelmente, tipo, você soma aqui esse com esse, por exemplo. Tá vendo? Então, isso aqui vai dar 126. Estourando algumas estradas, vamos chegar nessa velocidade, né? Eles falam em torno de... Geralmente, eles falam em torno de 90. Tá? Porque o 90, pra carro, é um número bem utilizado. Tá? Então, são essas variações que a gente acaba tendo. Entendeu, Ana? Espero que sim.